O que é o Cristiano? O que é o Cristiano? Bate bem o Fabinho, com o esquerdo o Aloysio, o Fabinho foi lá e mandou lá no ângulo esquerdo do Eduardo Martini para a festa ali do Banco Vila Novense, do Guilherme para ganhar o abraço do comandante. O Vila abre o placar no início do primeiro tempo com o Fabinho, um para o Vila, zero Brasil de Pelotas, Cacau. É o Brasil de Pelotas que sofreu esse gol porque perdeu a bola na frente e ofereceu o contra-ataque rápido. O que vem na pressão? Lançamento ali do Felipe Garcia, vai pintar o gol de empate, vai Guilherme Bueno! Cresceu ali para cima do Jorotas Belusso. Sentiu ali o goleiro. Fechou o ângulo, amigo, e defendeu. Grande defesa, Cacau. Grande defesa, fechou o ângulo. Agora, que jogada espetacular, né? O Garcia teve uma visão de jogo fantástica. Colocou o Belusso na cara do gol. Ele bateu a queima-roupa, podia ter tido um pouquinho mais de precisão, mas a jogada foi fantástica. Condição legal, a gente viu na imagem, ó. Cresceu, fechou o ângulo. O Wagner Bueno. Aproveitando ali o tempo parado, vamos confirmar o banco do Rogério Zimmerman? Vem para o arremesso lateral. Ali o Brasil. Desvio na pequena área, está valendo tudo, bateu o desvio. Voltou ainda no Diogo Oliveira! Ah! A esquerda ali do goleiro Wagner Bueno. Tira o de meta ali para o Vila. Com dois empates em 85. Em 2x2 também lá no Beto Freitas. Em 0x0 aqui no Serra Dorada. Olha o cruzamento. Vai ali a sobra, vai pintar o gol de empate! Wagner Bueno! Pegando ali a bola do Washington. E o Vila tentava, falta ali no retorno. Vai pintar mais um cartão, hein? Mas mais uma vez aparecendo ali o camisa 1, Cacau. A jogada do Brasil de pelota sai bem trabalhada, né? Com participação de vários jogadores. Você vê que agora apareceu o Valtinho, bom cruzamento. E depois o Washington pegou praticamente ali na linha da grande área. E... Do futebol gaúcho. Tirando e verinho o Wagner Bueno. Não afastou o perigo não. Foi pela segunda vez. Olha o Brasil. Vai pintar o gol de empate. Levou ali o Ramon para o pé esquerdo. Ainda a bola está viva. Tira o olho de trás. Pressão do Marlon. Vem o Brasil. Pé esquerdo. Cruzamento. Bateu! Gol! 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 Gol do Brasil de pelotas! Gol! Marlon! Saiu comemorando também ali o zagueirão. Vamos ver se a bola teve o desvio, se foi direto. No outro ângulo. Ó. No bate e rebate. O Marlon com liberdade de ninguém aqui, ó. Ele ajeitou. Bateu. E a bola beliscou a trave. O Marlon camisa número 6. Fazendo um belíssimo gol aqui no Oba. Deixando tudo igual. Agora, Vila Nova 1. Um Brasil de pelotas também e um, Cacau. Essa bola aí é venerosíssima, né? Ele tentou o cruzamento. Ela entrou. Muito bem batida. Agora, o Ramon. Aí, o lançamento do Assovio ali do Guilherme. Pega a sobra o Moisés. Vem o Vila. Olha o Moisés. Bateu pro gol. Bateu pra fora. Precisou do comandante Assoviar pro tesouro abrir. E o Cristiano disparar porque pegou a sobra, né? Criou uma boa situação. Criou uma boa situação. Agora, o Cristiano tá tendo muito espaço aqui pra jogar. Mas como essa, ao longo do campeonato, principalmente jogando em casa. Não admite um resultado que não seja a vitória. E por isso mesmo, ele tava orientando o Aloysio ali pra fazer uma recomposição ali do setor em meio campo, menos à frente. Pro Matheus Anderson ser mais atacante, mais agressivo, né? Tornar o Vila um pouco mais agressivo do que vem jogando. Vitor Bolt. Acelera ali o Marcelo Cordeiro. Primeira participação do Matheus Anderson. Prata da casa. Tá com moral. Aí, recebe a primeira. Lá vem ele. Ajeitou pro Moisés. Gol! O Tuvila! E é dele o Moisés. Camisa número 11. A primeira jogada ali do Matheus Anderson. Tem brilho, garoto. O Guilherme meio que desabafou, olhando aqui pra torcida. E parecia que tava questionando, né? Falando de burro. Comemora ali o Moisés. É o tipo do treinador. O Vitor Andrade tava bem próximo. E o desabafo do Guilherme, que as arquibancadas ficam bem próximas. O Havaí já foi. E pintou gol. Já já a gente informa. Lá vem o Vila. Luizzo. Levou. Deixou com o Frontini. Lindo. Lance. E bateu. Gol! Do Vila! E é dele. Frontini. Camisa número 20. Que passe. Primeiro começou com ele. Ajeitando no peito. Recebeu o passe do Aloysio. Soltou a bomba. Sem chance com o Eduardo Martini. O Vila amplia aqui no Oba. Três para o Vila Nova. Um para o Brasil de Pelotas, hein, Cacau? Eu dizia que o Vila tava mais solto, né? Tava mais ofensivo. Jogando... Ajeitando no peito.